Queria te perguntar, você comemorou 72 anos, está na flor da idade, está com muita saúde, graças a Deus, e tem mais planos pela frente. O que você pensa, porque é dono da BSB, a Brunoro Sports Business? Então, o que você pensa daqui até o seu centenário, Brunoro? Bom, vamos lá. Eu utilizo muito algumas coisas da Bíblia Diniz. Então, ele fala assim, que velho, é o cara que tem 10 anos a mais que ele. Então, estou novinho ainda, tem caras com 10 anos a mais que eu. Então, ele utiliza essa frase, então vou utilizar assim. Então, hoje eu presto o serviço a Zinzane, uma marca de moda feminina. Quando eu recebi esse convite, a minha mulher falou assim, sai um pouquinho do futebol com essa pressão toda. E eu pensei no outro lado, estou acostumado a ver homem pelado no vestiário para caramba, vou ver umas meninas bonitas, moda feminina, não é? Então, vou trocar o negócio aqui. Então, a gente está fazendo todo o marketing esportivo, estamos fazendo coisas maravilhosas, apoiando o vôlei de praia, beach tênis, dança desportiva, que agora é o novo esporte olímpico, surf feminino. Então, estou entrando em Searas, assim, que está muito legal de fazer. E vou dizer, viu, só paro embaixo da terra. Quando estiver em cima, é muito trabalho pelo esporte, que é uma coisa que eu adoro, que eu amo. E tenho certeza que eu tenho muita coisa para contribuir ainda. e tenho esses 10 anos sempre para frente, né? Sempre para frente, né? Tá certo. E não é, velho. 10 anos à frente da gente, o cara ainda não é, velho.